E aí, pessoal? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de looks da semana. Essa semana tá iniciando bem fria por aqui, né? Então, quem tiver num clima parecido com o meu, né? Talvez possa pegar alguma dica, alguma inspiração. Então, bora pro espelho! Hoje é segunda-feira, né? Estou trabalhando, mas não sei o que será desse vídeo, porque amanhã entrarei em férias, então vai ter um look ou outro, né? Mas vou ver se eu consigo juntar pra poder fazer um vídeo aí para vocês. Hoje tá, assim, frio. Frio, mas pensa assim, frio com vontade. Então, eu peguei aqui o meu casaco mais quentinho que eu tenho, que é esse sobretudo aqui, né? Ele é de feltro, num tom de caramelo, né? Bem comprido, né? Um sobretudo, obviamente. Então, ele tem aqui forrinho também, bolso, enfim. Esse aqui é da Shein, mais antigo também, tá? Mas por lá a gente encontra aí vários casacos nesse estilo. Aí eu fiz aqui toda uma conjuntura, né? Uma combinação de tons aí mais terrosos. Coloquei aqui essa blusa vinho, né? Uma blusa mais coladinha mesmo, pra poder conversar aqui com o caramelo. Estou aqui com esse cachecol, né? Nesse tom aqui de camelo. Esse cachecol é da Shein também, mas é vendedor nacional. Aí na parte de baixo, tô com uma calça aqui, uma calça xadrez. Ela tem um pouco de marrom nela, pra conversar, né? De novo com o casaco, com a bota também. Tô tudo na mesma paleta, né? E aí, essa calça aqui também é da Shein. Tudo Shein aqui. Aqui nos pés eu estou estreando uma botinha. Essa bota é da Zatine. Essa bota, na verdade, a bota é da Beira Rio, mas eu comprei na Zatine. E aí por baixo eu estou com a meia aqui, fio 40, porque senão não tem quem aguente, né? Já que essa calça, ela é mais curtinha, olha só. Fica aparecendo ainda um pouquinho. Da meia, né? No caso. E aí, estou estreando aqui também um acessório, que é este brinco. Que pasme, também é da Shein, né? Ele é um pouquinho diferente um do outro, esse aqui é um pouquinho menor. Acho que dá pra ver daí, né? De acessório é só isso, né? Fora o meu relógio aqui do Mi Band. E aí, de bolsa, não tinha como ser outra, senão a caramelo também. Até o óculos de sol ali na cama é caramelo. Estou toda nesse mood. Estou nesse mood na vida, né? Na verdade, estou adorando tons aí, terrosos. Inclusive, até a decoração do quarto aqui está toda meia outonal mesmo. Então, esse foi o nosso primeiro lookinho aí. Não sei quando será o próximo, mas espero que vocês tenham gostado. Mais um dia, mais um look por aqui. Não sei nem que dia da semana é hoje. Eu acho que é uma quinta-feira. Acho que eu comentei com vocês que eu ia entrar em férias. Então, eu vou juntando aí os looks conforme eu for saindo de casa. E, por consequência, os looks também não vão ser assim tão elaborados e tal. Hoje está até meio amassadinho, porque realmente só dei aquela saídinha rápida de casa. E eu não quero ficar me preocupando com roupa, enfim. O que temos aqui hoje? Fiz aqui um tom sobretom, né? Comecei aqui com essa t-shirt. Essa t-shirt aqui eu já usei em outros vídeos e tal. Ela tem esse tom aqui de verde que eu gosto muito. Um tom de verde mais escuro, mais fechado. E aí, eu coloquei esse blazer por cima. Esse blazer aí que ele tem esse shape mais quadradão. Ele tem uma modelagem oversized, né? Então, ele é maiorzão mesmo. Eu gosto, eu acho bem estiloso. E aí, como eu estava com essa peça mais ampla em cima, né? Uma peça maior na parte de cima. Eu geralmente gosto de contrabalancear com algo aí mais sequinho na parte de baixo. Então, eu coloquei essa calça aqui. Essa calça skinny, que é da Marisa. Ela tem uma lavagem mais escura. Eu gosto desse tipo de lavagem. Eu acho que deixa um pouco mais elegante, né? Embora eu esteja com um tênis aqui. Se eu estivesse com uma bota, né? Ia dar um ar mais elegante pra esse visual. Já que eu estou aqui com o blazer. Na verdade, eu estou com uma base toda casual, né? T-shirt, a skinny não, mas é o jeans, né? O jeans, querendo ou não, puxa mais para o casual. E um tênis nos pés. Então, o blazer aqui, ele deu aquele toque de... Não, não vou dizer elegância, porque não é um look elegante. Mas ele deixou o look aí mais arrumado, né? Com uma interessância a mais. E aí, eu estou com este brinco aqui. Que é uma versão menorzinha daquele brinco, que já é meu vício. Quem acompanha os vídeos de looks dessa semana vai saber qual é. Só que esse daqui, ele é da linha Premium, né? Da Shein. Então, a princípio, ele vai durar muito, né? Assim, eu espero. Então, ele traz esse ar assim mais de arrumadinho também. Puxei aqui o cabelinho aqui na frente, né? Fiz um penteadinho e tal. E aí, de acessório, é só isso, né? E a minha pulseirinha aqui do Mebend no rosê. Nos pés eu já mostrei. Tênis. E aí, de bolsa, eu peguei essa daquizinho. Que eu acho que conversou bem aqui com os verdes e tal, né? Acho que funcionou bem aqui. Eu ia com uma caramelo, que eu tenho menorzinha, mas aí não ia acabar o que eu precisava. Então, esse foi o nosso look aí da quinta-feira, eu acho. Eu acho que hoje é quinta. Até o próximo, que eu não sei quando vai ser. Mais um dia, mais um look por aqui. E hoje estou praticando aquele conceito, terminar de sujar, né? Ontem à noite eu saí com essa roupa aqui. Daí, ao invés de gravar à noite, que estava mais escuro, eu pensei, amanhã de manhã eu vou sair, então vou usar a mesma roupa. Porém, continua escuro, por quê? Porque só chove nessa cidade, né? Mas, enfim. Na verdade, eu fiz uma única modificação, aliás, duas. Mas o look está igual. Está frio por aqui, né? Então, eu aproveitei pra quê? Fazer uma sobreposição, que eu gosto bastante. E aqui é um jeito também de continuar usando os coletes aí ao longo do ano, né? Eu adoro colete, uso aí o ano inteiro praticamente. Então, no inverno, o que é que eu faço? Fiz uma proposta aqui um pouquinho diferente. Usei ele aqui fechado. E coloquei uma blusinha por baixo, uma blusinha de gola alta. E essa daqui, ela tem ainda, né? Três cores diferenciadas, mas são tons aí terrosos, né? Dois tons terrosos e o preto aqui. Então, conversa tudo, está na mesma cartela. Acho que está um pouquinho difícil pra vocês verem aí no espelho, né? Por conta dos pretos. Acho que está dando pra ver só um blocão aí, quadrado. Mas, enfim. Estou com o colete e ele é mais alongado. Ali, gente, é porque eu estou fazendo desapego. Enfim, então, está ali tudo no chão. Estou gravando vídeo pra vocês, inclusive. E aí, na parte de baixo, eu estou estreando aqui essa calça. Que é uma calça de montaria, né? Praticamente uma legging. E ela é nova, então, eu estreei ela ontem. E eu achei que ela era de corina aqui nessa parte. Mas, na verdade, ela é tipo um cirrê. O que é bom, porque daí não vai descascar, né? Ela não vai destruir. Então, tem esse efeito visual. Aí, no vídeo, eu acredito que não está dando pra ver. Mas, na vida real, ela tem esse efeito aí de corina, enfim. E aí, a modificação que eu fiz, na verdade, foi só o sapato. Porque ontem eu estava de bota. E hoje eu precisava de um calçado confortável. Então, eu peguei esse tênis, que está imundo. Tem essa ciência, mas, enfim, né? Vou mostrar ele de longe. Então, assim, ele meio que está achatando, né? Está cortando aqui a silhueta. Porque tem essa quebra aí, né? Na verdade. Então, eu tenho essa ciência, mas pra mim não está sendo um problema no momento. Eu estava com uma bota preta. Tinha aquela continuidade. Então, é bom só pra gente saber, né? De acessórios, ainda mesmo de ontem, mesmo brinco. Eu já estava fora. Então, acabei usando ele mesmo. E aí, de bolsa. Essa bolsinha que vinha ontem estava com uma mochilinha preta, né? Precisa ir de mochila. Então, essas são as modificações. A bolsa, mesmo de ontem, mas também está conversando aqui com os tons. Achei que ela ia ficar boa. Então, de longe aqui pra vocês darem uma olhadinha. Esse foi o nosso lookinho, então. Até o próximo, que eu não faço ideia de quando vai ser. Mais uma quarta-feira por aqui, já da semana seguinte. Vou mostrar, então, pra vocês o meu look do dia. Gente, o espelho está correndo. O que é isso? Tem que vir aqui junto com ele. Gente, hoje o look eu gostei bastante dele. Tem aí as cores que eu tenho gostado bastante. Comecei o look por essa blusa aqui de baixo. Eu não tinha usado ela ainda por pura preguiça de passar. Então, hoje de manhã eu passei ela e pensei, não, vou usar. Que é aquela blusa que eu tenho uma roxa igual. Quem acompanha os vídeos aí de comprinhas vai lembrar. E acabei comprando essa vermelhinha aqui também. Eu gosto bastante dela porque ela tem esse decote em view que dá essa alongada, né? E eu achei que eu ia usar só ela porque ontem estava meio calorzinho por aqui. Mas hoje de manhã fez um friozinho. Então, acabei colocando esse blazer aqui por cima. É um blazer listrado. Quase sempre aparece aqui no canal porque eu gosto bastante dele. Acho essa cor aí bem coringa. É uma cor que não é muito saturada. Então, eu consigo combinar com cores mais vibrantes, como é o caso desse vermelho aqui. E não ficar over. Aproveitando o decote em view aqui, eu coloquei esse colar aqui. Que tem uma pedrinha cor de rosa também pra puxar um pouco das cores. Coloquei esse brinquinho aqui. Que também tem um design diferenciado, que eu gosto bastante dele. Prendi o cabelo aqui na metade com uma piranha. E na parte de baixo estou com uma calça wide leg. Uma lavagem aí mais escura. Gosto bastante dessa lavagem. Eu acho que é uma lavagem bem fácil da gente combinar. Né? E clássica também. Além do brinco de acessórios, eu estou com a pulseira do Mi Band. E esse cinto aqui também, num tom de caramelo. E aí nos pés, essa botinha aqui também num tom aí mais avermelhado. Tá trazendo toda essa combinação aí, meio tons terrosos, que eu tenho gostado bastante. Aqui então, bolsinha caramelo. Ficou essa aqui comprida, que eu precisava ir no correio, né? Pra resolver outras situações. Então, assim ficou o lookinho de hoje. Eu gostei bastante. Acho que foi um dos meus preferidos. Na verdade, eu nem sei, gente. Porque faz tanto tempo que eu não gravo o look. Então, não lembro mais nem o que que eu usei. Então, vocês vão comentando aí qual é o preferido de vocês. E o look de hoje é a mude sexta-feira, casual, último dia de férias e pagando a língua com sucesso. Tá um look aí bem básico, bem casual aí pra quem gosta de looks aí um pouco mais simples, mais despojados também. E estou pagando a língua porque jeans com jeans, né? Vamos lá. Estamos nessa vida pra voltar atrás mesmo. Porque, né, quem não muda de pensamento realmente é uma pessoa muito inflexível e a gente não quer ser assim, né? Então, vamos lá. Começando o look aqui. Eu estou de óculos pra ver se dá uma ajeitadinha na cara porque realmente tá terrível, né? Fiz um coquinho aqui e tal. Vou começar então pelos acessórios. Eu estou com esse par de brincos aqui que eles são diferentes. Eu já nem lembro mais se foi nesse vídeo que eu mostrei eles ou em outro, enfim. Mas se não foi nesse. Então, este é o brinco. E se vocês já viram nesse vídeo, então desculpe aí que a pessoa, né, tá no finalzinho aí das séries. Estou aqui com essa blusa, o baixa, essa t-shirt, né, dos Huberts, os anjinhos. Um dos meus desenhos perfeitos aí da infância. E aí quis fazer esse visual aí mesmo todo casual, tá? Não tem nada de contrabalanço aqui. Realmente me joguei nessa estética. Estou aqui com essa jaqueta que eu já usei ela em vídeo algumas vezes, mas assim, na vida real foi a primeira vez hoje. Né, gosto bastante dela. Essa aqui é da Shein. Bem bonita, crópede, listradinha, né, bem diferente. E aí estou com uma calça jeans skinny. É que o pro que eu fui fazer hoje, gente, precisava de um look assim bem básico mesmo, tá? Então, calça jeans skinny e nos pés, tênis velho sujo, né? Porque é o que tem pra essa sexta-feira. E a bolsinha é essa daqui, no caramelo. Como que o jeans vai bem com caramelo, né? Eu acho essa combinação aqui perfeita. Olha só aqui. Essa aqui não tem muita graça não, tá, gente? Nem todos os looks têm aquela graça, aquela elaboração, mas a vida é real, né? Por isso que chama looks reais da semana. E com isso eu encerro os looks da semana e as minhas férias também, né? Semana que vem já começo a gravar aí os meus looks de trabalho novamente. Lembrando que sempre tem ideias mais casuais aí, né? Nos vídeos de looks de final de semana, que eu faço um compilado aí uma vez por mês e eu solto, tá? E se você gostou desse vídeo, então, já deixa o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha, que a gente tem vídeo três vezes por semana. Eu vou deixar aí um vídeo que talvez você goste. Beijão. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.